Olha só gente, o MrBeast na minha opinião é simplesmente, mano, o melhor youtuber de todos, é sério. O que ele faz realmente transcende tanta plataforma que não tem como explicar. O novo canal dele, por exemplo, o Beast Filantrope, mano, o cara tá literalmente fazendo poços pra encontrar água lá na África. Em só um ano, o cara eles doaram mais de um milhão de refeições e mais de um milhão e meio de quilos de comida. E a coisa mais da hora do mundo mesmo foi saber que o MrBeast não tava só nos Estados Unidos, mas ele também tava expandindo pra vários países e como que ele tava fazendo isso? Vocês já sabem, né, com canais e topagens locais. Um dos canais, obviamente, é o MrBeast Brasil, mano, que eu considero um sucesso absurdo. Em oito meses no Brasil, eles já fizeram mais de 400 milhões de views e conseguiram mais de 4 milhões de inscritos também. Eu acho aquele tipo de canal que realmente tu quer assistir porque é muito bom e também porque assistindo o cara tu vai tá ajudando alguém, sabe? Porque o MrBeast tá sempre fazendo uma boa ação e, na verdade, sim, os views não tinham boa ação, né? Entretanto, tem muita gente me mandando, mano, falando que o MrBeast Brasil pode ter acabado. Que tem algumas coisas acontecendo e é verdade, mano, o canal tá realmente parado. Eu fiz uma investigaçãozinha sobre isso, cara, e reuni alguns pensamentos, então vamos ver o que tá acontecendo. Será que realmente é o fim do MrBeast Brasil? Mais uma vez, pessoal, antes do vídeo começar, a Blaze tá me tirando da miséria e patrocinando esse vídeo aqui. Muito obrigado, Blaze. Entretanto, a Blaze é só pra maiores de 18 anos. Então, se tu tem menos de 18, mano, fica tranquilo, pula o anúncio sem peso na consciência. Eu tava aqui na Blaze, mano, dando uma olhada na roleta porque ela tava simplesmente muito maluca, olha só. Olha quantas vezes que saiu preto seguindo, mano, eu acho que foi umas 15 vezes. E daí eu tava pensando numa estratégia, sabe? Até que do nada ali, mano, caiu a cor vermelha e depois caiu a cor branca que multiplica o valor que tu botou por 14. E novamente caiu o preto. Eu pensei, cara, então será que vai continuar caindo o preto? Eu tava com um total de 1.400 reais, então eu botei 1.000 reais na cor preta porque eu realmente tava muito confiante. Então, a roleta girou e olha só, mano, realmente caiu no preto o número 9. Obrigado, número 9. Eu já tava com 2.400 reais, mano, mas tu sabe a ganância, né? Mais uma vez, eu tentei novamente e botei no preto. E olha só, a tendência realmente seguiu, mano, e olha com quanto que eu fiquei. Tamo junto, Blaze. É claro, obviamente, né, mano, eu dei sorte e poderia ter perdido tudo. E isso tudo é só um jogo, cara, e tu não deve botar a tua janta aí dentro. Mas usando o meu código, cara, tu literalmente duplica o teu primeiro depósito em até 1.000 reais. E tu pode fazer isso tanto pelo computador ou pelo celular, mano, porque a Blaze funciona até numa pedra. Pra te depois estar, mano, clica nesse majestoso botão azul e vai aparecer esse monte de opção aqui. Tem pra todo gosto. Como sempre, o recomendado, obviamente, é o cartão de crédito e o Pix porque entra na hora. E daí tu já vai lá se divertir, felizão da vida. Não bota a tua janta, mano, se diverte. Usa o meu código e bora pro vídeo. O MrBeast Brasil, pessoal, já tem mais de 12 vídeos com mais de 10 milhões de views, mano. Meu Deus, quem não conhecia o MrBeast e eu não acompanhava porque não sabia inglês. Agora, realmente, aqui no Brasil tá acompanhando muito e descobrindo mais esse lado do YouTube. Esse lado que eu quero dizer de, tipo, vídeo maravilhoso, tá ligado? E, na verdade, ele já tem três canais aqui no Brasil, que é o MrBeast Gaming Brasil, o MrBeast Reacts em português e o MrBeast Brasil, obviamente. Dá pra dizer que, assim, mano, todos deram certo. Porque até o mais recente, cara, que é o do React, ali, já tá com quase um milhão de inscritos. E um milhão é realmente muita coisa, tá ligado? Inclusive, mano, se inscreve e dá like no vídeo. Mas por qual motivo, mano, literalmente, todos esses canais aí pararam de postar vídeos do nada? No canal do MrBeast Brasil, olha só aqui, cara, a última postagem foi no dia 23 de abril. São literalmente 68 dias, cara, sem postar vídeo nenhum. Sendo que, mais do que ninguém, cara, entende do algoritmo como MrBeast. E sabe que se parar de postar vídeo assim, cara, durante tanto tempo, o YouTube não ajuda muito em questão da recomendação. Ainda mais que, olha, pra mim, ele tava tendo muita visualização, cara, pro nível do Brasil. Certamente, infelizmente, o alcance dele vai diminuir depois de tanto tempo parado. Então, por que que ele faria isso? Os outros dois canais estão completamente parados. E no The Jogos, a última postagem também foi no mês de abril. Só que no React foi um pouquinho mais recente ali no mês de maio. E assim, eu confesso que inicialmente eu não fiquei muito preocupado, mano. Porque eu pensei, tá bom, simplesmente os caras tiraram uma férias, tá ligado? Sei lá, todos os canais do MrBeast estão em pausa por algum motivo, deve ser isso. Mas, não, cara, eu entrei no canal do MrBeast em espanhol. Que é a mesma coisa do Brasil, né, cara? Ele não fala em espanhol, obviamente, é uma duplagem. E eu vi que, na verdade, lá na Espanha, sei lá, mano, pra quem fala espanhol, eles estão postando vídeos. E não é só isso, não, mano. Teve uma coisa que me deu uma interrogaçãozinha assim na cabeça. Dando uma olhada nos vídeos, cara, eu percebi que esse canal em espanhol do MrBeast, na verdade, literalmente nunca teve uma pausa tão grande. Olha só, em todos os meses eles postaram. E olha isso aqui também, o canal do MrBeast em espanhol e o brasileiro, cara, foram criados no mesmo período. Entretanto, o MrBeast em espanhol tem quase 5 vezes mais inscritos e também mais views. Então, isso é um pouquinho preocupante em relação a, cara, tá parado e tem menos views. Será que isso significa que o canal brasileiro, entre aspas, assim, não deu certo e vai ser desativado ou já foi? Eu vou falar pra vocês que isso me dá um medinho, mano. Ainda mais tem uma coisa que eu tava pensando. Que em relação, será que o MrBeast teria lucro criando esses canais aí em relação, pelo menos no Brasil? Porque o CPM aqui no Brasil, que é o custo por mil views, é absurdamente menor. Por exemplo, olha só a comparação. Se nos Estados Unidos o MrBeast ganha cada mil views 10 dólares, aqui no Brasil ele vai ganhar só 1 dólar, ou talvez até menos. Porque o CPM do Brasil é realmente muito ruim, tá ligado? E isso faz a gente imaginar logo de cara que acabaria saindo um pouquinho um cara pro MrBeast fazer um canal aqui no Brasil. Porque ele iria ganhar muito menos do que o canal dele na gringa, mesmo se esse canal brasileiro tivesse muito mais views. Entretanto, tem aquele pensamento também. Os vídeos já estão prontos. Só que o que muda pra postar aqui no Brasil, no público espanhol, é que tem que dublar o vídeo e editar novamente, sabe? Então, obviamente, acaba saindo muito mais barato ele pagar uma equipe de dublagem, também de edição, também de gerenciamento do canal, do que fazer um vídeo. Já que tem vídeo que ele gasta mais de 1 milhão de dólares, mano. Então, pô, é muito mais barato, tá ligado? Mas, eu fiquei pensando também em outra coisa. Eu não sei se você sabe, mas tem uma nova opção aqui no YouTube que, na verdade, eu só viro um canal do MrBeast, o que é estranho. Meio que não tá liberado ao público geral, sabe? Mas, é uma opção de mudar a linguagem do áudio do vídeo. Por exemplo, olha esse vídeo aqui do Route 6, mano, no canal oficial dele. Se tu clicar nas opções, aqui tá escrito faixa de áudio. E, clicando nessa opção, cara, tu literalmente consegue mudar o áudio do vídeo. Só que, no mesmo vídeo, tá ligado? Sem sair dele. Tem a opção inglês, português, espanhol e também russo. Ah, e isso aí também me fez lembrar que o MrBeast também tem o canal russo. Que, na verdade, assim como o brasileiro, mano, tá parado. Os canais russos também são três, olha. E todos também não estão postando vídeos. E, assim, se vocês forem ver, na verdade, mano, até parou antes do canal brasileiro. E se tu for ver mais uma coisa, ele teve menos sucesso ainda do que o BR. Será que significa que os canais que não estão dando um resultado absurdo, eles não vão ser mais produzidos? E o brasileiro é um desse, tá ligado? Entretanto, eu descobri algo, mano, que deixa realmente tudo muito confuso. Na verdade mesmo, o cara, muito provavelmente, o MrBeast, ele não tem uma equipe assim que ele tira o dinheiro do bolso dele pra pagar. Eu tava procurando sobre os dubladores e tentando procurar eles e entender alguma coisa. E eu encontrei, na verdade, a empresa que o MrBeast contratou pra ter os vídeos dublados. E eles dizem no site que, na verdade, olha só, tu não precisa, talvez, pagar, mano. Tu só vai assistir o teu canal crescendo e tu não vai ter trabalho nenhum. Na verdade, tu vai ter mais lucro ainda. Provavelmente, o que acontece é que essa empresa aí fica com uma porcentagem sobre o lucro do canal novo. Se o canal fizer 100 mil reais, por exemplo, eles tiram o lucro dele. O que eu acho que é bem justo, porque o MrBeast não faz nada e eles postam os vídeos lá em outra língua tranquilo. A marca dele cresce, tudo mais, perfeito. Tem muitos youtubers gigantes, mano, que aparentemente fizeram parceria com eles. E o MrBeast, eu acho que também fez. Mas então, se o MrBeast não tá tendo prejuízo e ele só tá ganhando, por que que os canais estão sem postar? Pois é, eu não faço ideia, mano. Pensa comigo. Se essa empresa aí trabalha com ele e dubla pra essas línguas aí todas ao mesmo tempo, por que que pra alguns países tá sendo feito e pra outros não? Por que que o canal espanhol continua e os outros não? Tipo, a única coisa lógica que eu consigo ver é porque, tipo, o espanhol tá dando muito mais certo do que os outros. Mas não faz sentido também. Todos estão indo muito bem, tá ligado? Todos tem um sucesso muito grande pela frente. Então por que parar? Eu não sei, mas já faz 68 dias que eles não postam. Será que, mano, sei lá, nunca mais vão postar? Eu acho difícil, viu? Mas eu realmente não sei. E eu espero muito que esse canal aí, cara, do MrBeast Brasil não acabe. Porque, na moral, é muito bom, cara. A dublagem também é muito boa. E é muito legal também ver ele expandindo pro Brasil e trazendo o cara pro brasileiro esse lado mais... Sei lá, filantropo, sabe? De repente, eu não sei, vários youtubers aqui no Brasil começam a fazer isso também. Aí pra um lado mais de doação e tal, é muito da hora. Quando eu gravei o último vídeo, o cara, sobre o MrBeast, ele tava com 91,9 milhões de inscritos. E naquele vídeo eu tinha falado pra vocês comentarem lá quantos inscritos que ele estaria no momento. E, bom, eu vou atualizar aqui só por, não sei, 97,7 milhões. O cara é um monstro, mano. Na moral, comenta aí, cara, a tua teoria sobre o MrBeast Brasil, porque eu tô bem curioso. Vai que alguém sabe alguma coisa, né? Comenta aí. Dá like, mano. Se inscreve no canal. E assiste esse meu último vídeo aqui, caso tu não tenha assistido. Tá bem interessante? Só clica na tela e é isso. Tchau! Tchau!